Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional desta sexta-feira. Homem que assistia jogo de futebol é assassinado no bairro Campina da Barra. Neste final de semana tem mais uma rodada do Campeonato de Futebol da Liga de Araucália. Veja também as opções de entretenimento na cidade e em nossa agenda cultural. E no quadro Bem-Estar e Saúde nós vamos conversar com o doutor Bruno Maranhão, da Clínica CBTO, sobre câncer de estômago. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. Cinco vendedores de material para a explosão de caixas eletrônicos foram presos em flagrante por policiais civis do COP. De tão especializados, os suspeitos tinham até uma espécie de mostruário para os clientes, que seriam quadrilhas que agem em todo o estado do Paraná. Segundo o delegado Marcelo Magalhães, o trio foi preso com 3,5 kg de material para a explosão de caixas eletrônicos. E um homem que assistia o jogo de futebol foi assassinado no bairro Campina da Barra, aqui em Araucália. Veja como foi. Na madrugada desta sexta-feira, um rapaz que assistia o jogo entre River Plate e Cruzeiro foi assassinado com tiros na nuca. O executado era Edilson de Souza e foi encontrado morto perto da televisão após os vizinhos ouvirem os tiros e acionarem a polícia. Ninguém soube informar quem são os assassinos e o motivo do crime, mas o caso será investigado. E o sorteio da Mega Sena deste sábado é o último antes do reajuste de R$ 1,00 no preço das apostas. A premiação será de R$ 3 milhões para quem acertar sozinho os seis números. Hoje a aposta custa R$ 2,50. E a partir de segunda-feira, o novo valor será de R$ 3,50. Em consequência do reajuste, os preços das apostas combinadas de sete a quinze números vão subir e custarão de R$ 24,50 a R$ 17.517,50. Veja a seguir. Neste final de semana tem mais uma rodada do Campeonato de Futebol da Liga de Araucália. R$ 2,50.